Música Música Buuenas galera, bem-vindo a mais um vídeo Quim vás fala, palo acha? Sim, nós trocamos de jogo Já que tamo trocando, vou trocar de jogo Deve, não bebeça, né? Já que teve que parar a live ali Mas enfim Queria ver isso, exatamente isso Ajustamento de Tamanho Chicar pra caber Beleza Eu tava aqui no jogo Jogasse um dinheirinho, eu melhorei um do caminho Dos meus funcionários Não tava rendendo dinheiro suficiente Tava quase não pagando salário Melhorei um pouquinho, vamos ver se vai melhorar E tava olhando aqui Tem uma carga pra São Petersburgo Mas não vou pra lá, agora Tem outras cargas e tal Tem inclusive Ué, sumiu a carga? Tava agora pouco aqui, cara De uma carga que tava valendo Muita pena, e sumiu De uma que tava Quarenta e seis euros por quilômetro Mas essa aqui que eu quero pegar Eu vou levar o eixo de trem É uma carga pesadinha, vinte toneladas E... São... Quatrocentos e oitenta e sete quilômetros Ok, vamos lá Vinte, trinta minutos A gente consegue fazer ela E eu acho que é aqui mesmo Que a gente começa Só cometemos um agafe Eu deveria ter dormido antes Né? Mas enfim E eu acho que é aqui mesmo Cara, que a gente tá Vamos pegar a carga No single O multi Tô no single Ou solo Que senão eu vou Ficar teleportando o tempo inteiro, cara E eu tô aqui na... No mar negro Black Sea Route to Black Sea Vamos ver se é ela mesmo Ela mesma Nós vamos Pra Bulgara O que pra Bulgara? Desfruta da viagem Por que não tem luz de ré, cara? Não acende Cara, vou ter que manobrar isso aqui Pra... Enxergar alguma coisa Boca retrovisão Ele tem luz, né? Mas na ré Não tá iluminando, cara Eu tava andando de ré Não de frente Olha aqui, cara Não chega nada Hora de pegar a estrada Mas vambora Eu tenho que ir devagar Porque eu tenho que... Inclusive botar aqui já Abastecimento E... Dormir, né? Será que esse poço vai ter onde dormir, cara? Não consigo marcar dentro Ah, marcar dentro do poço Beleza Tomar que tem onde dormir, né, cara? Vamos lá Vire à esquerda Vire à direita Nossa, que lugar escuro, meu Prepare-se para virar à esquerda Deixa eu ligar a luz alta Vire à esquerda Deixa eu ligar o para-bris aqui E algum lugar aqui Tem que fazer a manobra Deixa eu ver aqui Tem que ir para a direita Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Até porque nem se... Ah, não Dá para seguir reta Se eu quiser se dá Vire à esquerda Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Vamos, caminhãozinho Agora a carga é pesadinha Continue à direita Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Cala a boca, meu Vire à direita Tanta agressividade Vire à direita Vire à direita 1 e 2 Tá barato, diz aqui O caminhão começou a andar sozinho E onde é que eu vou dormir aqui? Cara, não estou vendo parada de... Para dormir E a próxima é lá adiante, só É, mas dá para entrar Boa viagem Obrigado, mas a minha pergunta é Como é que eu vou sair daqui? Tá bugado Eu vou sair daqui Não vejo a iluminação do jogo Não vejo luz, calo ganinho Aí, rapaz, isso que eu estou estranhando Eu disse que estava estranho Aí, ó Ué, parou a chuva? Sério, esse carro está tudo fugado Sério, esse carro está tudo fugado Ok, conseguimos. Não, tem uma paradinha logo ali adiante. Vai dar tempo, deixa eu ver aqui. Vai, vai dar tempo. Para dormir, dar uma descansadinha. Como um revite, é, podia ter um revitezinho aí. Aí fica a passar mal e não sabe por que. Mantenha-se à esquerda. Ah, agora o pessoal está reclamando do farol alto. Bem que eu percebi que ninguém reclamava que o farol alto, cara. Era uma coisa muito estranha. Diferenças do farol alto e baixo, cara. Mantenha-se à direita. Eita. Deixa eu ver se está ligado, tá? Na rodatória, pegue a segunda saída. Tem vontade de pegar a contramão, isso sim. Ah, o carro parou bem no meio da via, cara. Saia agora. Vire à direita. Acho que aqui já é o lugar de dormir, aham. Beleza. Quase deu a primeira piscadinha de olho. Deixa eu ver aqui o contrato. Nove horas para entregar. São seis horas de viagem. Então tá. Bora lá. Ah, quase ganhei. Sétimo. Sétimo é marcha. Coisa louca. Vire à esquerda. Na rodatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Agora só segue. Só vai. Agora não preciso mais luz alta. Nossa, estava gritando ainda. Luz alta. O quarto farol do teto. Lá vem. É aqui a inspeção veicular? É. Já vou tentar ler aí. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Quase o farol do teto. Reto toda vida. Calculando uma nova rota. Eita. É por baixo só? Como assim, cara? Ah, aqui tem uma outra rota possível ali. Ah, entendi. Uma outra rota que não é mais... Não é possível. Quase que me deu mal aqui, hein? Agora sim. Agora é só reto toda vida. Depois da inspeção veicular surpresa. Então tá. Estamos levando aí então. Eixos de trem. 20 toneladas. Para Varna. Para Ocean Solutions Group. E temos um pedágiozinho aí. São 6 horas. 410 quilômetros de viagem. Eita. Sempre perto... Coisa aqui. Passar aqui no HGS. O que é que eu já vou fazer um... Retorno para pegar outra rota. O que é que eu já vou fazer um... Retorno para pegar outra rota. Rodovia. Eita. Rodovia. Obras. Caramba. Aplicação aqui, ó. Ah... Essa escana é 6 por 8. Boa pergunta. Eu acho que consigo ver aqui, né? Como é que eu vejo que gera... Caminhões. Não. Gente de garagens. Gente de caminhões. Ué. Eita. 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 6 por 2, na verdade. Isso é. E agora tem que cuidar com a... O retorno. Que tá em curva, né? Dá uma pisadinha aqui pra não... Capotar, né? Parece que acentuou mais a curva. Bora, bora lá. Agora eu vou botar o chineto gelado o pé. Agora sim. Agora eu consigo me concentrar aqui no jogo. Essas duas perdiginhas aqui eu tava me ajeitando, né? Agora eu tô... Aceitei aqui o ponto. O engraçado é o meu consumo, né, cara? Tipo, nada econômico, né? Tinha que ficar aqui, ó. Nesse... Nesse painel aqui tinha que ficar controlando. Só que eu... Eu nunca percebi quando a gasolina acaba. Apesar que tem segundo painel ali, né? Podia ficar... Nesse aqui. Só controlando o consumo. Não, não... Té que... Tá com velho. Té que... Tá com velho. Té que... Té que... Esqueciosa. Té... Té. Té. Té que... Té que... Botei cinzinho aqui e bora conhecer o Mar Negro. Tá batendo fome aí galera, meu deus. No meio eu coloco pressão pneumática, mas é porque eu jogo com pressão realística. Como é que bota pressão pneumática cara? Eu não sei os botões nenhum. Eu jogo pressão realística também. Eu botei o máximo realístico possível, só o eixo, o engate do eixo que eu não botei realístico. Ah, pra variar a inspeção veicular. Vamos ver, é aquelas coisas que tem que parar. Cara, todas as estações eu tô parando cara, todas as inspeções eu faço. Fechei o cara ali. Mantenha-se à esquerda. Foi. Errei os botões, me perdi na direção. Deixa eu relaxar agora um pouquinho, né? Tô aqui tenso. Eita, o busão deu ruim ali. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Eita, não é pra botar a terceira. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Quero saber se eu puder ir ali por cima. Estradinhos nem estão no mapa. O outro pedágio? Olha aqui a divisa. Aqui a divisa. Tem que vir nesse aqui. Às vezes eu quase boto a macharré. Também não sei cara, mas desde ontem eu só tô pegando inspeção veicular cara. Tá arrancando em sétima cara. Só eu mesmo. Olha que estreito que tem que passar. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Eu passei pelo raio-x. Caramba! Que lugarzinho ruim hein. Quantos cancelos eu passei nisso aqui cara? Tô passando por quantos países? Vai! Essa alfândega é mais complicada que eu já passei cara. Sério? Lá na Rússia não é assim cara? Eu fui pra Rússia. Eu vim da Rússia ontem. Meu Deus cara! Acabou a novela? Acabou a novela? Já era? Posso pegar a estrada normal? Caramba! Caramba cara! Novela mesmo maçaneta! Caralho! Não aguentava mais isso! Siga em frente! 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 Agora posso relaxar de novo. Meu Deus! Cansei aquilo ali cara! Ah! Sério? Eu tenho uma conversão aqui à direita! Ok, era leve a curva Mas vai saber né Continue à direita e depois continue em frente Continue à direita e depois continue em frente Cara, é só seguir reto Siga em frente Aqui tem um cruzamento mesmo Prepare-se para virar à direita Virem à direita Virem à direita Vamos ver que falta quantos quilômetros aí ainda 150 quilômetros já estamos chegando Vamos passar por Denteburgas Vou apertar F3 e aperta F4 Legal que aqui é trecho que a gente nunca seguiu Então vai melhorar a nossa estatística de percurso Tem uma conquista que é conquistar 100% do território né Visitar todas as ruazinhas É ruelas possíveis cara Só imagino cara, quem é louco conseguir isso cara Pior que o teu amigo meu que fez isso É loucura Porque às vezes você tem que ir e voltar na rodovia Não basta só aí Tem que ir e voltar Deu ruim aí O policial pegou o cara Tu fez mas meu Deus Mas tem que As DLCs estão inclusas né Para a coisa que fazer ou não Porque agora com tanta DLC Meu Deus Mais difícil ainda Ah tá Tem que apagar as DLCs do jogo Para poder fazer Ah Conquistando uma pistanda Ah bom Mas é complicadinho ainda assim Mesmo assim é complicadinho 6h30 cara Cidade descoberta Na rotatória Pegue a terceira saída Mantenha-se à direita Mantenha-se à direita Saia agora Tem mais uma rotatória Tem mais uma rotatória agora O que que ali na direita A ciclovia Na rotatória Pegue a terceira saída Então tá Um Mantenha-se à direita Dois E a terceira saída Saia agora Pior que não adianta acelerar muito Porque eu já estou chegando De destino né É Pior que é A DLC tem esses próprios conquistas Tem uma Que é da Beont to Baltic Sea Que é Visitar todas as guardas Ou é dessa aqui Do Beont to Baltic Sea Cara Tem que visitar todas as guardas Fronteiriças E aqui tem a De paisagem Aí ó Pegando rota panorâmica Essa segunda Que eu tenho Olha ali o pecão Rota panorâmica Acabei de Siga em frente Mais uma etapa dela Na rotatória Pegue a segunda saída Saia agora Tá devagarinho aqui a coisa Já tá ali ó Existindo ó Tem que fazer um zigue-zaguezinho Aqui ó E vamos chegar Não vem busão Não vem busão Não vem busão Medo Busão bater em mim Qualquer coisa mais difícil É dois mil quilômetros Cara Ah Dois mil quilômetros Sem bater Sem nada né Putz Eu podia ter feito ontem Mas eu bati Bati em umas plaquinhas E tipo Umas plaquinhas Bem tosco Foi Umas bobeirinhas De nada Ontem eu fiz De um Uma rota Que valisse Mais de 120 130 mil Não lembro Que eu não tinha Feito ainda Não tem ninguém No meio direito Então vamos cortar aqui Não entendi Essas curvas aqui Cara Não descobri nada a ver Siga em frente E foi bastante gasolina Essa rota aqui É isso? É dois mil quilômetros Sem bater? Tem maçaneta Ah Sem bater Sem bater É mil É De dois mil quilômetros É o que A conquista? Eu não lembro Agora Complete um trabalho Fiz ontem Fiz ontem Comentou Foi essa que eu fiz ontem Continue à direita E depois Pegue a saída À direita Pegue a saída À direita Prepare-se para virar É difícil achar carga Que nem agora Virem à direita Para ir da Turquia Até o coisa Até Petresburgo Tinha uma carga Que era o caminho contrário O valor total Era Cento e trinta mil Cento e trinta mil Não Cento e vinte e sete mil Não chegava nem a cento e trinta Era cento e vinte e sete mil Então Já não ia dar certo Prepare-se para virar à direita Olha, eu tô me mijando Vire à direita Aqui termina o percurso Aqui termina o percurso Vamos descobrir onde é que é isso aí Acho que é aqui Aham Cara, eu tô com medo de encostar aqui Deixa eu ver Ah, deu pra entrar Beleza Eita Virei demais Tchau Vamos lá. Vou ter que ir pra frente. A melhor é que depois de compreenderecer, nunca mais joguei. Normal. Opa. Contrário. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.